Música Foi legal, bacana É a minha primeira vez que estou aqui para tirar a edição Foi legal, né? Demorou fazer biometria, por causa do meu dedo, mas agora deu certinho Música O título de eleitor ajuda o país a melhorar O país fica mais concentrado, o país fica mais forte Ficar mais hindu, ficar mais inteligente, né? Eu tenho certeza que minha volta pode mudar o país Música 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 Música